Música O São Paulo Convention and Visitors Bureau, em parceria com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, promoveu a primeira palestra sobre os hábitos e cultura dos países árabes, com o intuito de preparar o setor turístico para receber estes visitantes em São Paulo. O Convention já faz esse trabalho de capacitação há mais de sete anos na cidade de São Paulo. A gente começou, já fizemos uma capacitação com a Câmara Árabe, com a Câmara Chinesa, a gente capacita policiais militares de como receber o visitante, a gente tem essa, isso é muito importante para a cidade, para uma cidade preparada, agora que vem aí a Copa, a gente tem que estar preparado para receber todos os povos, todas as culturas aqui em São Paulo. A parceria é importante com a Câmara Árabe para receber melhor nossos visitantes aqui em São Paulo. A gente sabe que a gente tem muitos visitantes desta cultura chegando na cidade e para a hotelaria estar preparada para receber esse visitante. Então a gente solicitou essa parceria com a Câmara para eles mostrarem essa cultura de como o recepcionista recebe esse visitante e um primeiro contato com o visitante árabe. Nós preparamos uma apresentação específica para esse público e também entregamos uma apostila com um conteúdo bastante relevante que vem para desmistificar a cultura árabe, para trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de luz sobre essa cultura tão rica e que também é bastante heterogênea. Embora nós tenhamos um grupo de países árabes, eles são bastante diferentes entre si e obviamente o público que visita o Brasil também é heterogêneo. Então a gente procurou trazer essa diferenciação para sempre bem atender o turista árabe aqui no Brasil. A Câmara Árabe permanece sempre à disposição de todos que queiram saber mais sobre a cultura árabe e as entidades ligadas ao turismo no Brasil que têm interesse em fazer capacitação podem nos procurar, estamos abertos a discutir qualquer tipo de proposta e de parceria.